olha aí gente dando continuidade aqui aos nossos vídeos mostrando aqui para vocês mais uma piscina natural aqui na sucupira essa piscina aqui ela tem uma profundidade maior né os banhistas tem que ter um certo cuidado né para não tomar banho não ocorrer acidentes de afogamento então são basicamente duas piscinas aqui na região como eu já falei no vídeo anterior vocês vão lá e assistam essas piscinas foram feitas de formas naturais né houve-se uma exploração de uma pedra pela empresa Cabo Rico pela empresa Monte Negrito por um tempo né ficou inviável essa produção então né porque se gostar da pedra não não era muito apropriada para a aplicação lá e aí a nossa atividade aqui nessa área aí com as chuvas né durante o período invernoso é começou a se formar de piscinas naturais né desde 2002 para cá essas piscinas tem elas quando a... durante um ano elas secam né um período invernoso elas faltam a acumular água então é isso aí pessoal só para dar continuidade nossas produções visuais aqui. Nós temos também, não sei se dá para vocês ver, as linhas de transmissão da Chespa ali, ó, e ela é de transmissão de alta tensão, passamento, né? Os populares já estão se retirando, né? Temos duas horas, três horas, né, de banho, né, para desaparecer, né? Desparecer com as famílias, crianças, piquenique, é um amor, né? A comunidade, ela se beneficia dessas piscinas naturais aqui, essa energia. Então é isso, pessoal, mais um vídeo aí para vocês terem a noção, né, de como as comunidades rurais, elas têm seus momentos de lazer. Obrigado, se inscreva no canal e não deixe de acionar o sininho, compartilhar, né, para a gente melhorar o nosso canal. Obrigado, pessoal!